Está começando mais um programa Eliane Camargo Com muita música, alegria e descontração E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas Ela, Eliane Camargo Vou até sentar aqui, sou eu também pra falar Você também não gravou lá nos primórdios da sua carreira uma moda assim bem simplinha? Foi a primeira música assim na década que você me contou uma vez Que tocou em... Como é que foi essa história? Então, Casinha foi uma das músicas nessa linha que eu gravei, né? Nessa linha mais sertaneja, mais caipira, mais regional E foi a primeira música a tocar nas emissoras de rádio em horários normais Porque antigamente a música sertaneja só tocava de noite e de madrugada E como ela foi tema da novela Ovelha Negra E fez muito sucesso, foi gravada com orquestra, com viola, violão e orquestra Arranjo do Daniel Salinas Aliás, o primeiro arranjo do Salinas para a música sertaneja E depois ele se consagrou como arranjador de música sertaneja Sim, está vendo como você... Você é importante, cara Você é muito importante para nós Todo mundo é importante Mas você é muito importante Você também, nossa Todos nós Todos nós Aliás, você faz um trabalho lindo, viu, Liane? Obrigada Você é um excelente profissional Eu sou teu fã Obrigada Você é muito competente em tudo que você faz Você canta bem Você se comunica, você apresenta Você... Olha, legal demais Ai, gente, quando um caboclo me agrada assim Daí eu fico tão faceira Já bota ele para cantar um monte de música Sem interesse nenhum Ele veio e ele ia cantar uma só Agora você vai cantar duas, três, quatro Aplausos para o Silvio Brito Pare o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais escovar os dentes Pra boca cheia de fumaça Você acha graça porque se esquece Que nasceu numa época cheia De conflitos entre raças Pare o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais tirar fotografias Pra arrumar meus documentos É carteira de estaquilo Que até já amarelou Minha certidão de nascimento E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra morrer Corrupção, violência que não param de aumentar E pensar que a poluição contaminou até as lágrimas E eu não consigo mais chorar E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado Sério, enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado Eu só quero teu amor comigo E mandar o resto pros diabos Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado Sério, enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado Eu só quero ter você comigo E mandar o resto pros diabos Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado Sério, enquanto eu não posso mais ficar parado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Silvio Brito Você se importa de cantar de novo essa música? Claro que não Sabe por quê? Vamos Tá tudo errado Tá tudo errado Cara, você é o máximo, menino Você é o máximo Você é uma verdade, né? Você sabe que essa música foi em 1976 E ela é atualíssima Então são 38 anos, né? Atual? Continua super atual Eu tive a sorte, assim, das minhas músicas continuarem atuais Tá todo mundo louco, né? Despeito Mágico, Do Jeito que Diabo Gosta Caraca que Sentei de Pedra Todas elas continuam na lembrança das pessoas E modernas É, atuais Eu achei bacana Eu gravei o programa do Silvio Brito Que a gente pode falar, tá? Pode olhar ali Nós estamos ali Gravei um programa super bacana Silvio Brito em família Isso Eu, Luiz Felipe e Adriano tiveram comigo também lá Todo sábado à noite na Rede Vida Isso, na Rede Vida, é Das 10 às 11 horas Foi um prazer te receber lá Porque você me recebeu tantas vezes no teu programa Sim, aí você me convidou Você sempre foi muito gentil de parte comigo Eu não vi a hora de te receber lá também Foi um momento muito bonito Eu achei legal Você, o Renato É, você vende um kit que tem todos os seus trabalhos Sim, isso mesmo É num shopping, é isso? É, a Rede Vida tem um site, né? Que é Rede Vida Shopping Que legal É onde ela vende vários produtos, né? À disposição dos telespectadores Bom, então vamos vender o seu show já Tem um monte de gente querendo contratar Os prefeitos, os prefeitos Olha, nesse show eu faço de tudo um pouco, viu? Ah, eu imagino Eu toco harpa, danço balé, faço mágica Eu já vi na televisão Porque você coloca uns flashes No seu programa anterior eu via mais Antes desse, em família Você colocava mais flashes de show, né? É verdade, é verdade Eu estou precisando colocar mais Está vendo? Está fartando Quem avisa, amigo, é Vamos contratar o Silvio Brito agora Liga para onde? É um show muito bonito 5572-6301 São Paulo São Paulo É um show muito bonito Muito alegre Muito emocionante E jovem, né? Canto de tudo um pouco, né? De todos os estilos Nossa, deve ser muito legal Eu gostaria de assistir Ao vivo Você vai gostar Pode me convidar Você é um excelente artista de show Você vai gostar do meu show também? Ah, claro que vou Eu imagino Porque eu não acredito que show Seja aquele lugar Que a pessoa vai para ouvir uma música perfeita Porque se fosse só isso Põe o DVD em casa e assiste Tem que ter a magia Tem que ter uma troca, né? Tem que ter uma comunicação Tem que acontecer a magia A magia, é isso aí Isso é que é o diferencial, né? É você conseguir essa magia As pessoas saem diferentes, né? Sabe? Emocionadas, sabe? Então acontece de tudo no nosso show Chique demais Eliane Camargo Eliane Camargo é sucesso de público Por onde canta Ela transforma sua festa O seu evento Em um grande show Ligue agora para o celular 0 operadora 11 99962 7549 Que você será atendido agora Contrate esse show E leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil Tchau!